Batalha da Leste, o bagulho é a trincheira Só sobrevive quem manda as verdadeiras Sobe pra Batalha da Leste Segue lá, vinha e dá rima Tá ligado, né? Segue lá, Jorge Basque Chega, chega, chega Vamos lá, vamos lá Se você tem Instagram, eu peguei Uou, 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 uou Ei, 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 mano, mano, ei Você tem tapé, encaixar no kit Pena que você olha aqui e não repara Você não encaixa, você é o Basque Errou a cesta de basquete, já eu encaixo com a sua cara Ei, sabe, mano, filho, mano, você é fraco e eu falo ascensão Você é Basque de basquete, só que você não é Kevin Durant Você só tem fim durante toda a minha ascensão Ei, você é muito fraco Aqui você sabe que o baile é uma uva Já que você é o Bini, hoje eu torno você vinícola E hoje eu penso em você, só pra hoje chuva é a chuva O baile é uma uva Foi eu que sou o segundo Falou que o baile é uma uva Se liga que eu vou rimando Porque a rima não se engana Você não bola porque o baile é uma uva E não é a sua escola É uva e você é só diário de banana Se liga que eu vou fazendo minhas rimas na sessão Faço improvisado aqui no hip hop Você falou que ele é o Basque de basquete Você está mostrando e hoje eu te mato num bosque Os cara quer falar que o baile é uma uva Só que agora rima boa eu vou analisar O baile não é uma uva Vocês dois são uma uva E hoje eu vou fazer um vinho Então eu vou ter que pisar Aê, já era, meu truta Você quer falar de basquete agora nesse rio Parabéns pra você, muita inovação Seria fatal e te se fosse 2015 Mas não é Então fica suado Eu vou encaixar agora aqui nessa base Você está ligado Eu vou ser o arrombado Meu truta Você vai até precisar de gás Enquanto eu terminar Vou exterminar Porque você é fraco truta Agora eu tive que analisar Uma coisa se fudeu Como é que seu bigode é mais fino do que o meu Não entendi Como que consegue Sem maldade agora meu truta Entrando bem Agora vai Rima os dois aí pra ver Qual dos dois vai ser o menos pior Aê Já de base você ramelou Sabe por que eu vou mandando Minhas rimas na pegada Certeza Vou fazendo a rima nesse rap Rimando aqui nesse trap Você vai levar umas porrada Porque você falou Que o baile é uma uva E quer tomar um vinho Eu faço a rima com amor Só que minha forma de valorizar todas as frutas Foi tomando só um corote de sabor Se liga eu morro Eu faço por que a rima Eu vou fazendo minha rima Eu vou fazendo aquilo Bater nesse padre Que só prega pra conseguir um dinheiro Como tem o bigode mais fino Acho que é meu lado Cala Sua Boca Mano sai antes que eu te espanque É Típico de um cara que é superficial Falar de diário de banana Especial da N Crank Aê Já você é muito fraco Aqui Na sessão Na realidade não é 2015 Subir Itai 14 de 2001 Sua explosão Aê 11 de setembro já acabou Mas aqui no verso eu me relembro Já pensa os caras já estão propensos Só que você sabe que é profissionalismo Aqui o pro e eu só penso Aê família Seis homens acima Eu acho que ainda tem mais Votem para dois O terceiro menos favorito Vocês batam palmas ok Pela ordem da volta Barulho para a base Barulho para a fim Barulho para espawn 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 Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, com você ali atrás. É porque eu vi essa mão levantada. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, com você ali atrás. Doze a onze, SPAW e Basque, para o Mante de Volta, manda ele para a Vini e família. É nós, Vini da Rima, par, começa. É quatro, dois, 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 SPAW contra a Basque, SPAW começa, e quem quer batalha boa, grita o quê? Sangue! Aí, joga pra cima e fica, parceiro. Ah, esse bicho não! Ei, não volta aí, porra, sem um lugar de família. Vamos fazer um bagulho, porra. Esse bicho é aquele, hein? Esse bicho é o bravo, caralho, agrava. Uou! 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 Isso é duelo de MC, dois MC tá rimando. Um vai sair em tacto, outro sai sangrando. Uou, 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 uou Aê, na passada falou de religião, mas para longe você, Bah, você é o Vasco Só que hoje o Barra vai se cair Aê, pega essa levada Na realidade, meu mano, você não vê rima sancionada Enquanto já você, aqui eu nem te sinto Porque é hoje que eu chego e matarei mim, se quer favorito Aê, tio Pode ter mais um, pode ficar matando Agora ele sai mais um pouco Cala a boca, né, religião, seu rap dá tédio Se rap é religião, sua rima é um sacrilégio E é isso, vai vendo, você só faz pelas fêmeas Quando você falar que é rap, eu considero blasfêmia Aí maluco, puxou a vibe duas vezes Pra quem você fez isso, você sabe vai ser freguês Você tá só antecipando a sua morte Não adianta demorar que você não vai contar com a sorte Não, eu tô antecipando nada, você vive numa bolha Não é sacrilégio, cada letra é sacrifício na folha Aê, você sabe que aqui eu já luto Falando até de folha, Naruto, igual eu luto Porra de Naruto, vai tomar no boga Aê, tem maldade, eu fiz proerte, sua rima é uma droga Por isso que aqui nós anuncia Você fala sacrilégio, é safra E eu vou te empurrar na via Não, não empurre em nada, pois aqui você é só vai Aê, leão do proerte, hoje aqui é o leão da praia Só que você é muito burro, aqui não vou julgar Leão que é de Judá, mas você nunca aqui vai me ajudar Demorou, só que você é Loki Eu sou leão de Judá, você é não de Judas, escariote Porque você é traiador, agora Sem maldade, só assim você não faz na hora Você decora Claro que não, se eu tô te respondendo agora é como Como é que você fala essas merdas que eu faço frio Se agora meu mano você é fraco e assumiu Como é que eu decoro se a primeira vez aqui você nunca me viu Nunca te vi, já tô vendo o que você trouxe na pochete Para ser explorada, agora você perde Demorou seu cuzão Não tô decorando, tô respondendo Fala pra mim quanto que eu falei de leão Aê família, barulho pra esse bate-balta Fica pra cima, sejam justos Por quem começou, barulho para Spawn Barulho para Basque Basque, próxima frase, barulho para Spawn